Infraestrutura. Gente, a cidade está esburacada, situação crítica, cada chuva piora. E aí, Valéria, a gente tem imagens de hoje cedo de um ponto bem movimentado, não é? Pois é, a gente recebe reclamação diária, reclamando sobre falta de infraestrutura, de ruas da cidade. E hoje a gente recebeu a reclamação dos moradores e também de condutores ali da Avenida Industrial, que fica na região do Grande Santa Rita. A gente está vendo aí um trecho da Avenida, está cheia de buracos, bastante buracos. E olha só a dificuldade que os carros enfrentam em passar no local. Os condutores reclamam que não tem nem como desviar dos buracos, porque não tem local na Avenida sem os buracos. Então, eles acabam tendo que passar por dentro dos buracos mesmo, reduzindo bastante a velocidade para poder não bater o carro, não danificar. A gente procurou a Secretaria de Infraestrutura. Como a gente sempre faz, não recebemos um posicionamento no momento em que falamos com ele, que entramos em contato. Mas agora há pouco fomos informados que hoje pela manhã já foi uma equipe até o local para fazer a operação de tapa-buracos na região. Isso, gente. Olha, essas imagens que a gente colocou para você, e eu vou pedir para a produção colocar de novo, são da Avenida Industrial. Se você não conhece esse trecho, gente, a Avenida Industrial liga pelo menos 10 bairros de Imperatriz. É uma via movimentada 24 horas por dia. Agora você imagina, mão e contra mão, nessa situação aí que você está vendo. É absurdo, é revoltante passar por ruas desse jeito. E aí, a informação que a gente tem é que por volta das 10 horas da manhã, a equipe da Operação Tapa-Buracos chegou nesse ponto. A gente fez essa postagem bem cedinho, por volta das 8, e aí um tempinho depois a Operação Tapa-Buracos começou aí nesse trecho. Tomara que dure pelo menos alguns dias, porque da forma que está sendo feito, quando chove piora tudo de novo. E você deve ter observado que já faz tempo que a gente não coloca uma resposta do município, da Secretaria de Infraestrutura, quando a gente fala sobre o assunto. É que eles não nos respondem mais, gente. A gente precisa lembrar só um detalhe. Quem trabalha no município, trabalha para a gente, para o povo de Imperatriz. A nossa obrigação é abrir espaço para o povo e para quem está sendo reclamado, no caso, o município. Se a Prefeitura não responde, isso é muito triste, porque eles trabalham para o povo da cidade. Não é a gente que trabalha para eles, não. É o contrário. Então, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, abrindo espaço, apesar da gente não ter mais respostas sempre que pede algum posicionamento, principalmente sobre infraestrutura. Isso entristece, viu? Até porque a imprensa, ela abre o espaço para o povo e para os gestores. Se os gestores não respondem, fica complicado. Mas o espaço para o povo continua sempre aberto, assim como para os gestores também. Imperatriz Online Ministro Online Música Música